BOTA FOGO Orgulho de Ribeirão Sua fibra, sua raça Mantém a nossa tradição A bravura da sua gente Acende nossos corações Grandioso, Botafogo Celeiro de campeões Foi a vila, Vila Sibério O berço do tricolor Crescendo sempre, se consagrando Na glória da região Sem preconceito Tem branco e preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira Barolil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil BOTA FOGO BOTA FOGO Orgulho de Ribeirão Sua fibra, sua raça Mantenha a nossa tradição A bravura da sua gente Acende nossos corações Grandioso, Botafogo Celeiro de Ribeirão Celeiro de campeões Foi a vila, Vila Sibério O berço do tricolor Crescendo sempre, se consagrando Na glória da região Crescendo sempre, se consagrando Tem branco e preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira Barolil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor Crescendo sempre, se consagrando O tricolor Porque a galera Do Pantera não é mole O tricolor Crescendo sempre, se consagrando O tricolor Crescendo sempre, se consagrando Porque a galera Do Pantera não é mole O tricolor Crescendo sempre, se consagrando O tricolor Porque a galera Do Pantera não é mole O tricolor Crescendo sempre, se consagrando Transcrição e Legendas por Quintena Coelho